Meu nome é Esmeralda, estou no divã, na praça, praticamente, na cidade, no centro. Eu tenho uma história de uma amiga que me processou, que era apaixonada por mim, e eu não sabia, eu não sabia. Me processou porque eu cheguei atrasada na audiência dela, que felizmente ela perdeu. Ela me amava, mas ela é mulher, e eu não gosto de mulher, eu não, sabe? Tem como. Acabou com o meu relacionamento, casamento, de 25 anos, frequentava a minha casa, e eu nunca desconfiei de nada. Amiga dos meus filhos, meus bebês, meus bebês. Acabou, acabou, Lulu, acabou. Mulher não é com você. Mulher não é comigo. Homem. E aí E aí E aí